Então quer dizer que estamos muito próximos de anunciar o nosso novo patrocinador Master? Nós temos também uma notícia para falarmos sobre o Vitor Reis barra Arsenal. Hum, caminhão de dinheiro vindo por aí, hein? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Lembrando que nós temos muita responsabilidade para poder levar a notícia para vocês e todas as nossas notícias nós lemos de quem realmente é, o repórter que está trazendo e as fontes. Até porque para você ir até o local e procurar para saber que realmente existem essas notícias, tá bom? Peço por gentileza para você que está aí do outro lado, na verdade é o periquito aqui que está pedindo para você deixar o seu like, esmaga o dedo aí no like, ajude a chegar para mais palmeirense. A nossa taxa de likes está aumentando graças a vocês e você dando like chega para mais palmeirense, tá bom? Uma bete que não é a que provavelmente vai patrocinar o Palmeiras está conosco como patrocinador master, portanto, peço para você ir lá no comentário fixado e participar da BetWinner, que é a nossa patrocinadora master. Está aqui, ó, você indo com o cupom MVVC, você vai ganhar até 910 reais de bonificação. Não perca tempo, o jogo tem pra caramba, aqui não tem Deolane, a gente fala, e eles realmente pagam o que você ganha, já fiz várias apostas para fazer o teste para poder trazer para vocês e realmente eles pagam de verdade, tá bom? Então eu trago com muita propriedade e muita seriedade essa bete até o nosso canal que dá uma bonificação bacana para você que for com o cupom MVVC. Está lá no fixado, você se cadastrando já ajuda o canal, você jogando ajuda mais ainda. Jogo é o que não falta no dia de hoje, então vai lá e aposte. Vamos aos fatos? Vamos falar sobre essa notícia do Danilo Laviere. Palmeiras e Sporting Bet iniciam conversa por patrocinador master, exigência de 150 milhões de reais. É bala para dar com pau. Mas para quem não estava feliz pelo Palmeiras provavelmente trazer uma bete, confesso que eu fico com um pouco de receio de ser uma bete que vai vir para o Palmeiras. Gostaria muito do seu comentário sobre isso, até porque eu vejo que divide opiniões as bets como sendo patrocinadora master do nosso clube. Já foi se falado em outros também, como a BID, a Emirates e a PicPay. Pelo visto, todas essas aí já foram canceladas, né? E de acordo com informações apuradas da equipe da reportagem UOL, o Danilo Laviere, Palmeiras estaria em conversas avançadas por Sporting Bet para fechar um acordo. A empresa do ramo de apostas esportivas estaria interessada em ser a patrocinadora master do Verdão. Agora informações sobre exigências. O Paulo Massim, em alguns vídeos atrás no seu canal, ele trouxe que o Palmeiras tem algumas exigências a fazer para o próximo patrocinador. É 150 milhões ao ano. E abre aspas do Paulo Massim e no seu vídeo. Ouvir de uma fonte a seguinte frase. Teremos uma combinação de patrocínios bem interessantes. 150 milhões ao ano, pelo menos. Daí, para mais. Fecha aspas, Paulo Massim. Leila Pereira se pronuncia sobre o patrocínio. E provavelmente, logo mais, já está chegando ao ciclo dela tentar, pelo menos, fechar esse acordo e vir a público falar sobre nós, para nós, né? Ela abriu aspas e falou o seguinte. O meu diretor de marketing, Everaldo Coelho, está no mercado. Como já falei inúmeras vezes, buscando parceiros. Estamos ouvindo várias opções e oportunidades no mercado. Daqui uns 10 dias, isso vai estar resolvido com relação a valores. Fecha aspas de Leila Pereira. Abre aspas novamente a Leila Pereira. É aí que a Crefisa decide se vai cobrir ou não vai cobrir a proposta que vai vir até o Palmeiras. Aí eu lhe pergunto, será que a Crefisa vai sair? Eu venho perguntando várias vezes, fazendo para você essa pergunta, porque no ano que o Palmeiras pode levar a Crefisa ao mundo, exatamente ao mundo, sem limites para sonhar, porque o mundo inteiro vai ver a Crefisa, o Palmeiras disputando o Super Mundial. Será que ela vai querer largar de roer o osso? Ela vai deixar de roer o osso no Palmeiras? Eu deixo a pergunta para vocês. A Bete, pelo visto, o Danilo Lavieri, que é uma fonte confiavíssima, confiabilíssima, e lhe disse que provavelmente pode ser a Sporting Bet. Vamos aguardar e vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Vamos aos fatos da segunda notícia. Arsenal prepara a proposta por Vitor Reis, do Palmeiras, e aceita pagar 102,7 milhões de reais. Zagueiro é considerado um dos maiores jogadores na ocasião, na sua posição, e vai ser o mais valorizado também na sua posição. Joga muita bola, está falando aqui a reportagem sobre o Vitor Reis e o Arsenal, que está aí interessado no jogador. Essa reportagem é do Romário Júnior, tá? O Romário Júnior é um repórter bem conceituado, jornalista, ele se formou no Rio de Janeiro, mora em São Paulo, ele se formou na USP do Rio de Janeiro, então é um repórter extremamente bem remunerado e conceituado aí no mercado. Só para deixar claro, tá? Aos que falam que eu fico trazendo fontes aqui, fontes imaginárias, tem nome, tá? Romário, esse é o nome do repórter que trouxe essa informação. Oferta pesada. O clube de Londres já vem monitorando o jogador há bastante tempo e prepara uma proposta milionária para tentar chegar a um acordo com o Verdão, visitando algumas instalações do Palmeiras. uma pessoa, uma mandante do Arsenal, viu o Vitor Reis num passado recente e adorou o futebol do garoto, tá encantado e quer levar ele a qualquer custo para o Arsenal. A diretoria do Arsenal aceita pagar algo em torno de 17 milhões de euros, cerca de 102,7 milhões de reais. Pergunta a você, vale a pena? O Palmeiras receberá essa proposta no começo do próximo ano e irá discutir uma eventual venda do jogador. Vai ser difícil segurar esse jogador, é fato. Eu creio que vai ser muito difícil segurar esse jogador. Segundo o repórter, ele está falando que outros clubes também estão interessados no jogador, mas ainda não chegaram nessas sífilas. O Real Madrid é um deles que ele está falando aqui. O Fiorentino Pérez também pretende fazer uma oferta ao jogador, porém ainda não chegou nessas cifras de 17 milhões de euros. Pergunta a você, por esse valor, você venderia o Vitor Reis no início do ano que vem? Provavelmente vai fazer aquele lance, né? Vende e vai depois do Mundial embora. Muito obrigado a você que está aí do outro lado. Peço por gentileza mais uma vez para você deixar o seu like. Obrigado para você que está fazendo com que o nosso canal cresça cada dia mais. É graças a você que eu estou aqui fazendo esse trabalho numa correria total. Termino do meu trabalho, venho para cá, já faço vídeo, tento deixar você o mais antenado possível e sempre tentando ter muita responsabilidade para trazer notícias sérias para vocês, tá bom? Um abraço a todos, fica com Deus e até o próximo.